Eu já tocava, eu já estava, eu acho, na minha segunda banda. E o estilo de música que eu gostava, que eu ouvia, não tinha nada relacionado à improvisação. Eu ouvia mais, tipo, Raimundos, essas coisas assim, e estava aprendendo. Então, para mim, nem era interessante essa palavra, improvisação, para mim. Daí eu fui ensaiar com um amigo meu, que ele gostava de blues, e eu conhecia praticamente nada de blues. Daí fizemos o ensaio lá com as músicas que a gente ia tocar, que eram os Iron Maiden, os Raimundos, era tudo misturado, a gente tocava o que a gente conseguia tocar. O repertório era assim, o que a gente vai tocar? O que a gente conseguir tocar, o que a gente souber tocar. E daí chegou lá no final do ensaio, ele falou assim, ah, vamos tocar um blues, né? Eu falei, eu não sei tocar blues. Ele falou, não, vamos tocar um blues. Ele fez em outra tonalidade, né? Mas vamos falar que ele tenha feito aqui um blues em Mi, né? Que o blues em Mi maior, você usa penta menor para improvisar. Tanto como o Lá, o blues em Lá maior, você usa penta menor, porque é uma característica do blues isso. É uma coisa folclórica e tal, né? Daí ele começou a tocar, me mostrou, eram três acordes, e eu comecei a seguir ele e tal. E ele começou a improvisar. Daí ele pegou e falou pra mim, vai lá, cara, improvisa, agora é a sua vez. Eu falei, eu parei, falei, cara, parou, eu não sei improvisar. Não tenho a menor ideia do que é isso. Olha o que ele falou pra mim. Ele falou, cara, pega a penta e faz assim, ó, fica subindo e descendo. Então, essa foi a minha primeira, meu primeiro contato com a palavra improvisação. Quando ele começou a tocar o blues, eu comecei a fazer isso. Só sabia fazer isso. Só que, claro, que depois do primeiro turnaround, você já começa a enjoar. Daí você começa a fazer, a achar as notas. Daí caiu uma bigorna na minha cabeça, né? Falei, meu Deus, cara, isso é legal. Eu não sei tocar a música e eu consigo fazer uma música instantânea, né? O Missini hoje, né? Uma música instantânea. Daí eu falei, eu preciso aprender essa pentatônica. Daí eu fui atrás do meu professor e aprendi a pentatônica. E daí foram... Na verdade, estão sendo muitos anos ainda, né? Em busca de um vocabulário. Mas o princípio é esse. O que eu sempre estou falando. Se você entender o alfabeto, que são essas notas, você começa a formar as palavras. Daí você vai fazer as frases de acordo com o que você precisa falar. Eu não era muito interessado em band, porque muitas músicas que eu ouvia, isso não era o foco. Depois que eu comecei a caminhar para o blues, eu entendi que o band era legal para mim. Porque fazia parte de um estilo de música que eu passei a gostar. Então eu me dediquei mais para dar bands. Muito tempo depois que eu fui estudar no conservatório, eu comecei a entender aquela parte da rítmica, né? Então assim, foi moldando uma outra característica, né? E eu comecei a entender que às vezes esse swingado... Às vezes não, a maioria das vezes esse swingado não serve num pop. Mas a linguagem blues, ela cabe em quase tudo, a gente consegue levar ela. Beleza? Então, leve isso para as tonalidades e fixe bem esse desenho da pentatônica, que com certeza, se você está começando, se você é profissional, se você for tocar a vida inteira, quando você estiver no final da vida, você vai estar usando esse desenho ainda. Beleza, gente? Beleza, gente? Beleza. Beleza.